Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Naquelas cenas calientes Que meu irmão não me deixa ver E eu seria tua donzela Baby, vem me salvar Porque eu até faria sozinha Mas perderia a graça Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço, já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme Eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo E batia palma no cinema E eu seria tua baby Final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço, já conheço essa maldade que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Eu falo, oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Mas eu falo, oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você